Se quiser tocar doc, se não quiser tocar escuta NPCs lançou mais um, caralho, filha da puta É o céu do bacia, mestre, chupa, chupa Minha glock tá gripada, mexeu comigo, ela espirra na cara O céu do bacia, do canto, barbina safada Senta cedo, senta na vara, roçando grelinho na boca e rajada Senta cedo, senta na vara, roçando grelinho na boca e rajada Senta cedo, senta na vara, roçando grelinho na boca e rajada O céu do bacia, do canto, barbina safada Senta cedo, senta na vara, roçando grelinho na boca e rajada O play-out da balada, essa porra tem seu vergonha NPCs sai de moda pra todas as cavalar Ela levantou o vestido e toma Tudo na porcentona, ela levantou o vestido e toma Tudo na porcentona, ela levantou o vestido e toma Tudo na porcentona, ela levantou o vestido e toma Tudo na porcentona Senta cedo, senta na vara, roçando grelinho na boca e rajada Senta cedo, senta na vara, roçando grelinho na boca e rajada O céu do bacia, do canto, barbina safada Senta cedo, sentando agora, roçando o telhinho na glock e a java Se quiser tocar toque, se quiser tocar escuro Ele precisa de lançar mais um, caralho, vida da puta, caralho, vida da puta É o céu do paciente O céu do que tá tocando, barbinha safada Senta cedo, sentando agora, roçando o telhinho na glock e a java O céu do que tá tocando, barbinha safada Senta cedo, senta na vara roçando o brilhinho na glock rajada O play-out da balada, essa porra é ser vergonha NPC sai zimada pra todas as cavalar Ela levantou o vestido e toma Tudo na bucetona Ela levantou o vestido e toma Tudo na bucetona Ela levantou o vestido e toma Tudo na bucetona Ela levantou o vestido e toma Tudo na bucetona Senta cedo, senta na vara roçando o brilhinho na glock rajada Senta cedo, senta na vara roçando o brilhinho na glock rajada O céu dompita do canto, barbina safada Senta cedo, senta na vara roçando o brilhinho na glock rajada Se quiser tocar toque Se quiser tocar toque, não quiser tocar escuro Ele pensou de lançar mais ouve, caralho Ele é da puta, caralho Ele é da puta É o céu dompita do canto Senta cedo, senta na vara roçando o brilhinho na gutta Amém.